E olha, a Caixa Econômica Federal abriu as agências mais cedo nesta segunda-feira. Vou conversar ao vivo com a repórter Viviane Santos, que está em frente a uma dessas agências em Aracatuba. Bom dia, Vivi. Até quando vai esse atendimento especial? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, as agências estão antecipando a abertura para 8 horas da manhã. Os pagamentos das contas inativas do FGTS nesta segunda etapa são para os trabalhadores que nasceram nos meses de março, abril e maio. Essa é uma das fases com o maior número de beneficiados, cerca de 26% do total de retiradas. E nesse momento, a movimentação aqui na principal agência da Caixa, no centro de Aracatuba, é bem grande, viu? Muita gente entrando, saindo, algumas pessoas vêm pedir informação para no dia seguinte fazer essa retirada. E é preciso ficar atento, viu, Casa Grande? Nesse fim de semana, uma professora foi vítima de estelionato em uma outra agência da Caixa, aqui na cidade. Ela foi abordada por uma mulher que usava o colete do banco e que estava se oferecendo para trocar a senha do cartão do cidadão para quem havia se esquecido. E olha só, a vítima acabou entregando o cartão à golpista, que disse a ela que tinha apenas R$ 49,00 na conta. Mas, na verdade, havia mais de R$ 3.500,00. A professora teve esse valor furtado pela estelionatária. É por isso que a gente deixa o alerta, Casa Grande. Para as pessoas que tratarem desse assunto, tem que ir diretamente no balcão da agência. Casa Grande, é um jeito mais seguro, né? Voltamos com você. Exatamente. Ficar atento também à identificação dos trabalhadores, se estão com o crachá, não só o colete, e se estão ali mesmo trabalhando naquela agência. Nós procuramos a Caixa Econômica Federal, viu, Vivi, para pegar informações sobre esse caso, mas até o momento ninguém nos respondeu em relação a esse caso de estelionato dentro de uma agência da Caixa em Aracatuba. Obrigado pela sua participação. Um ótimo dia para você. E lembrando, então, que amanhã e também na quarta-feira, horário especial nas agências da Caixa em todo o Brasil.